Não comenta o erro que quase custou a minha vaga na SPSEX. Nesse vídeo eu vou te dar um bizu muito valioso para que você não arrisque a sua vaga. Então seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago Henrique. Se você não me conhece, eu sou o primeiro-tenente formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica, um bizu muito importante para você que fez a prova da SPSEX, vai fazer, fez a prova da ESA, AFA, enfim, qualquer concurso militar. Isso serve inclusive para concursos das polícias militares. Se você não me conhece, eu fiz o concurso da SPSEX em 2009. Já quem me acompanha já há mais tempo sabe da minha história que eu quase fui reprovado na barra do teste físico. Graças a Deus deu tudo certo. Mas o que acontece? Sabe qual foi o meu erro? Eu não treinei barra, que era uma dificuldade, e eu não treinava porque era algo difícil para mim. Normalmente a gente tem uma tendência de só treinar aquilo que a gente tem facilidade. No meu caso é a corrida. Então eu treinava muita corrida, é algo que eu gosto muito, tenho facilidade, e negligenciava os treinamentos de barra. Moral da história, o que é que quase aconteceu comigo? Eu quase fui reprovado. Fui fazer a prova da SPSEX, fui fazer o teste físico, TAF, fiz a primeira tentativa, não consegui fazer, três barras, fui para a segunda tentativa e aí sim eu consegui. Mas foi por muito pouco. Então o bizu que eu quero dar para você é o seguinte, comece desde já a treinar, principalmente as suas dificuldades. Ah, mas eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos, não tem problema. Comece devagarzinho, começa fazendo uma caminhada, vai alternando com corrida, começa a treinar barra em dupla, pede para um amigo seu te dar um impulso para cima, ele pega nas suas pernas e dá um impulso para cima, te ajuda a treinar. No nosso curso, os nossos alunos, eles têm videoaulas que ajudam eles a treinar, inclusive em duplas. Se você quer, de repente, se tornar um aluno do Elite 1000, você tem essa possibilidade. Aqui na descrição tem o link do nosso site, onde você pode encontrar os nossos cursos para a ESA e para a SPSEX. Mas começa o tempo todo a ter essa mentalidade de longo prazo. Comece a pensar já, desde já, a treinar o seu físico para a sua carreira como militar. Não somente para o TAF, mas para a sua carreira também. Então não cometa esse erro que quase custou a minha vaga na SPSEX, beleza? Aqui na descrição também tem o link da nossa comunidade no SPARQL, Comunidade para Futuros Militares. Então vai lá, tenho certeza que você vai curtir muito. Me segue no Instagram, que eu sempre estou trazendo conteúdos legais para vocês. É isso aí, gostou do vídeo? Curte aí, fé na missão, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho